Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estude Bateria. Esse canal que tem a finalidade de trazer bateria em todas as suas facetas para todas as pessoas que desejam aprender ou melhorar os seus estudos. Aproveitando as postagens do nosso Instagram, por falar nisso, se você ainda não nos segue no Instagram, siga, arroba Estude Bateria, nós estamos postando todos os 40 rudimentos em sequência. No vídeo de hoje, nós vamos abordar 3 rudimentos, os 3 iniciais, que são os rudimentos de toque simples, single stroke row, single stroke four, single stroke seven, ou seja, o primeiro toques alternados, todos os 3, o primeiro simplesmente direita e esquerda, direita e esquerda, infinitamente, o próximo, o single stroke four, ou 4 toques simples, ele é formado por 3 tecinas de semicolcheia mais 1 colcheia. O terceiro rudimento, o single stroke seven, ou 7 toques simples, no seu primeiro tempo, nós temos 6 cestinas e no segundo tempo, 1 semínima. Com certeza, vocês já perceberam que os rudimentos não vêm acompanhados de fórmula de compasso. Isso acontece simplesmente porque o princípio é que você estude cada rudimento com todas as possibilidades possíveis, em vários andamentos, em várias fórmulas de compasso. Agora vamos executar os 3 rudimentos em sequência. Se inscreva no canal. Como vocês puderam ver, esses 3 rudimentos são bem simples, mas muito interessantes e poderosos nas suas aplicações. Single stroke row, single stroke four, single stroke seven. Primeiro grupo de rudimentos de toques simples. O próximo vídeo, nós vamos ver o grupo dos múltiplos toques. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Se você deseja receber o quadro dos 40 rudimentos, deixe seu e-mail nos comentários que eu vou ter o maior prazer de enviar para vocês. E é isso. Aguarde os próximos vídeos. Um grande abraço e Deus abençoe.